Eu quero fazer aqui uma chamada pra você que é gestor, diretor, empreendedor e vendedor acima de tudo como eu. Pra você que quer sair desse marasmo, dessa pressão por preço baixo e pela escassez de muitos mercados e clientes que sumiram. Há quase três décadas em vendas, eu detectei o quão é importante treinar pessoas. Marcelo Ortega, um dos mais renomados palestrantes do Brasil. Marcelo Ortega, que vai dar dicas interessantes, principalmente na área de vendas. No palco de um dos maiores eventos de vendas da região, a palestra Sucesso em Vendas, concurso do Marcelo Ortega. Sucesso em Vendas, você é um homem de sucesso em Vendas. Como alcançar isso? Eu fui um livro pra simplificar a vida de quem gerencia e lidera uma equipe de vendas. Quem vai vencer a crise? É aquele que pensa assim, crise é oportunidade e eu vou fazer de maneiras diferentes pra obter resultado diferente. Eu preciso ter atitude. Ou seja, a gente costuma dizer lá no Brasil assim, parou de ventar, tem que remar. E qual é a tua estratégia pra você trazer mais clientes em época de crise? Olhar o que você precisava ter feito antes, pra chegar no final do mês, o número que você precisa atingir. Estou realizando treinamento Sucesso em Vendas. Eu acho que o caos, ele é muito mais benéfico do que o sucesso. Porque o caos, ele te puxa, ele te provoca. A dor, ela te incomoda. O desemprego, ele te incomoda. E como é que você reage a um caos, a uma tragédia? Com vocês, Marcelo Ortega! O que é que você tem feito em termos de desenvolvimento como gerente, como vendedor, como dirigente em sua empresa? E como é que você tem feito em? E como é que você tem feito em? Ac 왜�á-« regente em 하나 de vocês« mismo». E como é que você tem什麼 horrível dentro do mês? Inclusive em sua casa em que você tem recover Isso oculta cada vez.